E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o melhor elenco! E agora que o mercado está baixinho, baixinho comparado com o tempo atrás, dá pra gente fazer um time muito bacana da Liga Espanhola, La Liga, por 200 mil coins. E se você gosta de montagem de elenco, se você gosta de desafio de montagem de elenco, tutoriais de FIFA, outros jogos, gameplays, fiquem ligados, já deixa aquele like, já se inscreve no canal e vamos juntos com a gente. Eu agradeço muito a todos vocês, o canal passou de 15 mil inscritos, estou muito feliz. Valeu mesmo a todos vocês que estão acompanhando a gente, beleza? Então vamos lá rapidinho, começando com esse time, que vai ser um time bem bacana pra você montar, se você quiser, por 200 mil coins na Liga Espanhola. Começando no gol, nós vamos falar de Ter Stegen. Ter Stegen é o goleiro pra você botar no gol por um time desse preço. Você pode falar, qual goleiro que daria pra comparar com a PZ? Eu posso te falar no Navas. Navas. Keylor Navas. Mas, quem já jogou com os dois, já sabe que o Keylor Navas engole uns frangos muito esquisitos. Além disso, o Ter Stegen é um pouco mais alto, um pouco melhor na minha opinião. Então eu prefiro o Ter Stegen, apesar do Keylor Navas ser mais rápido que o Stegen. De qualquer maneira, eu fico com o alemão. Vamos em frente e vamos para as laterais. Nas laterais, a gente vai botar aqui o Digne, francês. Não tem nenhum lateral, aqui eu estou economizando bastante, mas não tem nenhum lateral do preço do Digne que seja semelhante a ele. Ele é o melhor desse nível de preço dele. Do outro lado, a gente vai botar o Juanfran. Pouca PZ e o Carvajal? O Carvajal, eu até acho um pouco melhor do que o Juanfran. Só que o Carvajal está rolando em muitos DMS nesse momento. Então o Carvajal está mais do que o dobro do preço do Juanfran. Então não está rolando, a gente prefere pegar o Juanfran para montar um time melhor no resto. Aqui na zaga, a gente vai de Untiti e de Jiménez. O Untiti é meio que não tem como tirar do time. Quem a gente pode discutir aqui seria botar o Laporte, que é um zagueiro mais ou menos dessa faixa de preço, um zagueiro habilidoso, um zagueiro bom, muito bom zagueiro. Poderia discutir aqui. Só que aqui eu continuo prefindo o Jiménez, um tiquinho de nada mais rápido, um pouquinho pior na defesa, um pouquinho mais forte e um pouquinho mais alto. Então eu prefiro o Jiménez, eu gosto mais dele. O Laporte é um pouquinho mais caro também, além disso, do que o Jiménez, então a gente teria que abrir mão de outras coisas. Então no final das contas, para um time de 200 mil, eu prefiro o Jiménez aqui e o Laporte senta no banquinho. Beleza? Vamos em frente, vamos agora para o meio campo. No meio campo a gente vai botar aqui, primeiro de tudo a gente precisa de um mito. A gente precisa de um mito, porque sem um time de 200 mil, sem um mito no meio campo não dá. E Casimito é o cara para a gente botar aqui nesse meio campo. Um cara que tem 84 de defesa, 86 de physical. Não é muito rápido, não chuta lá tão bem, o passe é bastante bom, o drible é razoável, mas Casimito vai ser o volantão aqui da parada. Você vai mandar ele ficar atrás no seu time. Manda ele ficar atrás quando o time atacar nas ordens para jogador, nas instruções para jogador. E aí você vai conseguir um time com uma defesa bastante firme, que são esses cinco caras aqui. E o goleiro, obviamente. Os outros cinco vão ser mais voltados para o ataque. E para provar isso, a gente vai botar aqui do lado de cá o Marco Ascensio. Opa, Ascensio, pronto. Marco Ascensio não tem defesa boa, mas ele é muito bom jogador. Na verdade ele é um meio atacante, ele não é um meio de campo clássico. Então por isso a defesa dele não é tão alta. Na verdade é uma porcaria. Mas ele tem um pace razoável, 78, um chute maravilhoso, 79, e entra mesmo de onde você chutar. Se você chutar direito, ela vai entrar. Passe excepcional, drible excepcional, um físico razoável. Ele não vai estragar o seu time, porque mesmo tendo essa defesa baixa, eu já joguei bastante com ele, eu tive ele no meu time durante bastante tempo, ele funciona bem nessa posição aqui. Além de tudo, ele é canhoto, você bota ele pela esquerda, vai funcionar bem. Do outro lado, a gente vai de Koke. Koke já tem uma defesa mais alta, é um meio campo clássico nesse FIFA. 70 de pace, uma velocidade razoável, 75 de chute, um chute bom, 86 de passe, 81 de drible, e 75 de physical. Nesse lado, a sua defesa vai estar um pouco mais forte, sem dúvida nenhuma. Até porque você também tem o Juan Fran aqui atrás, o Digny não é tão bom. Esse vai ser o lado um pouco mais frágil da sua defesa. Em compensação para o ataque, esse lado vai bombar mais. O que a gente poderia fazer para mudar um pouco esse meio campo, se você não gostou tanto desses jogadores? Vou mostrar para você aqui. Está aqui o Rakitic, é uma opção excelente, só que ele é uma opção de preço no nível do Casimiro. O Marcos Ascens e o Koke, são um nível bastante abaixo do preço, e para o nível deles, eu não vejo ninguém, nem parecido. O Rakitic e a outra opção, que é o Vaz, são dois jogadores que eu considero bons, excelentes jogadores de meio campo, só que eles competiriam pela faixa de preço com o Casimiro. E para competir com o Casimiro, fica ruim para eles. O Rakitic é excepcionalmente melhor do que o Casimiro para o ataque, ele tem um chute maravilhoso, 84, 86 de passo, 82 de drible, ele é muito mais meia do que volante, mas essa defesa dele, 60, ia tornar o nosso meio campo muito fraco. Com 39, 63 e 60, a gente teria um meio campo muito frágil. Eu prefiro manter o Casimiro, que é um cara que fecha, todo mundo que já jogou com ele sabe disso, é um meio campo excepcional e essencial em qualquer time. Já o Vaz, nessa cartinha preta, é um cara muito completo. 7,8 de pace, 80 de chute, 8,6 de passo, 8,4 de drible, 70 de defesa e 74 de physical. É um cara muito completo. Se ele fosse do mesmo preço que qualquer um desses outros dois aqui, eu trocaria qualquer um dos outros dois por ele. Porém, pela mesma razão que eu não botei o Rakitic, eu acho que vai ficar muito frágil para a sua defesa se você colocar o Vaz aqui. No ataque, pela direita, eu vou botar um cara que ninguém vai discutir, eu acho. Dembélé, 9,1 de pace, muito rápido, 8,8 de drible, 7,6 de chute, para um cara rápido desse, esse chute é excepcional, 7,5 de passe e 53 de physical, muito mais ou menos. Mas é um excepcional ponto, um cara muito bom, muito bom mesmo, para o preço que você vai pagar por ele, não tem nada parecido. Nas outras duas opções, a gente pode conversar. Primeiro aqui, vamos botar na outra ponta, eu vou botar o Delofeu. Delofeu, dessa cartinha aqui, Halloween, é uma cartinha melhorada, 93 de pace, 7,3 de chute, 7,7 de passe, 88 de drible. Essa carta é monstro, é muito boa. O que a gente poderia colocar aqui no lugar dele? Mais ou menos da mesma linha de preço, é o carrasco, mas não é o carrasco Halloween, é o carrasco normal. O carrasco normal tem 88 de pace, perde por 5, para o Delofeu. Tem 7,9 de chute, ganha por 6 do Delofeu. 7,8 de passe, ganha por 1. 8,7 de drible, perde por 1. O physical, ele perde por 2 também. São jogadores muito parecidos, no nível de qualidade. São excepcionais, muito bons. 4 estrelas de chute, de pé fraco, 4 estrelas de skill move. Ambos são iguais nisso. Por que eu optei pelo Delofeu? Velocidade. A velocidade do Delofeu faz a diferença. Além disso, essa cartinha aqui, em determinados dias do ano, especialmente, eu imagino que vai ser nas sextas-feiras 13, porque foi anunciado com 100 dias assustadores, e eu imagino que isso seja mais comum nas sextas-feiras 13, esse time, essa cartinha, vai ganhar um boost, e vai ficar com atributos ainda melhores. Então, ainda tem essa pequena vantagem, vai acontecer de vez em quando, pode nunca acontecer com você no dia que você estiver jogando, mas é uma coisa que vai acontecer aqui. Como a gente vai ter dois pontos rápidos, eu vou poder botar um jogador aqui não tão rápido pelo meio, mas que é um cara que vai fazer toda a diferença. É o Benzemito. Benzemito, infelizmente, não dá para pegar esse aqui, que vocês podem ver que tem 162 mil, e a gente pega o Benzema normal. Benzema normal já é fuderástico. Esse cara com 7,8 de pace não é lento, não é mais rápido como já foi, nos Fifas passados. Ele tem 8,4 de chute, que é um chute muito bom, muito bom, melhor chute do time. 7,7 de pace, o que significa que ele é um atacante que toca a bola bem. Com esses três caras na frente, você vai conseguir fazer tabelinhas entre eles com muita frequência. 8,2 de drible e 4 estrelas de skill moves. A outra opção, Iago, aspas. Iago, aspas, está aqui ele. Iago, aspas, é uma bela carta. Mais rápido que o Benzema ganha por 5. O chute dele melhor do que o do Benzema ganha por 2. O passe ganha por 1. O drible ganha por 6. Porra, capa, o Benzema ganha por 5. Mas, mesmo assim, eu prefiro o Benzema. Por quê? Uma estrela a mais na perna fraca, uma estrela a mais no skill move, o que faz muita diferença no momento da decisão lá na frente. E, além disso, o Benzema é mais alto, mais forte, tem um físico maior e consegue fazer gol de cabeça muito melhor do que o Iago, aspas, que é menorzinho. Então, o Benzema, na minha opinião, é mais completo. Posso botar o Iago, aspas? Claro que você pode. Você pode, inclusive, se for do seu gosto, trocar, botar o Carrasco e o Iago, aspas, no lugar do Benzema e do Delofel e vai ser um time também, mais ou menos do mesmo preço. Então, esse time que você está vendo aí é o time de 200 mil coins atualmente pela Liga Espanhola. No PC passa um pouquinho, no Playstation 4 fica praticamente certo. No Xbox sobra até um pouquinho de dinheiro, se você quiser, até pode, de repente, buscar um jogador um pouquinho mais caro, mas eu não encontrei ninguém que valesse a pena nesse momento. É um time por 200 mil, você pode buscar ele por um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai ter que garimpar os jogadores, mas posso garantir que esse time vai funfar muito com você. Então, se você gostou desse time, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí, se inscreva no canal, venha com a gente, nosso canal está crescendo, eu agradeço muito a vocês. Nosso facebook.com barracapezeta está crescendo também, vem e manda também lá o seu golaço para o golaço dos inscritos, participe também do nosso Instagram, novíssimo Instagram, já temos quase 100 inscritos, quase 100 seguidores, é devagarzinho que a gente começa, mas venha ser um dos primeiros, venha seguir nosso Insta, arroba capezetagames, conheça também nosso Twitter, arroba capezeta, onde você recebe instantaneamente os vídeos, quando eles saem eles já vão direto para lá com o link e o nosso Twitch onde a gente faz as nossas lives junto com o YouTube, beleza? Então é isso meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!